Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um conteúdo do canal. Aqui é o Cleiton do canal Bons Frutos. Antes da gente estar gravando esse conteúdo aqui, pessoal, eu quero agradecer, tá? A gente decidiu gravar este vídeo aqui direto para a câmera para a gente estar agradecendo os novos inscritos, as pessoas que têm dado uma força para o canal aí, chegando bastante gente aí, graças a Deus, fortalecendo o trabalho. Bastante dicas novas a gente vai trazer no canal aí. E justamente hoje a gente quer trazer uma dica bem rápida, vídeo bem rápido, bem simples, mas a gente vai trazer uma dica legal aí de algumas dúvidas aí de pessoas que me procuraram a respeito de uma horta suspensa, né? Então, pessoal, a gente vai fazer esse vídeo bem rapidinho aqui. Espero que vocês gostem aí. E se vocês gostarem aí, deixe seu like aí, beleza? Para fortalecer aí para o YouTube estar entregando o nosso trabalho aí para mais pessoas aí, beleza? Qualquer coisa também, deixe suas dúvidas aqui nos comentários aqui que a gente vai estar retornando, beleza? Pessoal, vou mudar a câmera aqui, vou virar para a gente estar mostrando para vocês aqui algo bem legal e bem simples aqui, beleza? É isso aí, pessoal, voltamos aqui. Então, aqui nós temos aquela antiga estufa do início do canal aí. Tem um vídeo bem no início do canal que mostra uma pequena estufa de morangos aí. E a gente está em manutenção aqui. Eu resolvi tirar todos os morangos daqui. Temos só dois vasos ali agora. Porque a gente vai deixar só plantas aqui, né? Temos aqui um pezinho de berinjela também, ó. Mas vai sair daqui também. Vamos deixar aqui só flores, samambaias, suculentas. Cactos, assim, ó. Cactos, né? No vaso, assim, ó. Certo? Mas a dica que eu quero trazer, pessoal, é... Está vendo aqui um estrado de cama? Tem muita gente que me questiona e veio até a mim e perguntou, veio me perguntar sobre como fazer uma horta suspensa, né? Uma horta... igual apartamento, né? Usa muito em apartamento, na verdade, né? Quem tem uma área interna, uma área de jardim de inverno, gosta bastante e por conta da otimização de espaço, né, pessoal? Então, ó. Aqui, no caso, é uma área externa da minha casa, mas eu aproveitei a estrutura da... que eu estou mostrando aqui, ó. Da antiga estufa. E eu furei ali e parafusei e em alguns lugares aqui eu acabei amarrando, tá vendo? Amarrei aqui, mas ele ficou bem firme, aguenta bastante vasos. Tem poucos ainda que eu estou mudando, né? Aqui tem ainda alguns morangos aqui que vão sair daqui também. Mas a dica do canal é esse daqui, ó. O negócio, pessoal, é não ter vergonha, né? O rapaz aqui, colega da gente, ia jogar fora e ele me ofereceu e eu acabei pegando e reaproveitei e fiz esse... Na verdade, aqui um... não uma horta suspensa, mas vocês podem fazer uma horta aí com hortaliças, com... seja lá o que vocês escolherem aí, na verdade. Mas a ideia da dica do canal agora é justamente trazer essa... essa otimização de espaço, né? Você muitas das vezes pode estar aí com dificuldade de espaço, você pode também comprar esses vasinhos aqui e trazer temperos, fazer dentro de apartamento, dentro de casa, fazer com temperos, né? E aí vai da sua criatividade, aí você pode criar e usar e abusar da criatividade, beleza, pessoal? Vídeo bem simples, bem rápido, certo? Mas eu acredito que muita gente aí que estava com dificuldade, até porque tem gente que compra as madeiras e vai fazer ainda, né? Neste caso aqui não, neste caso a gente ganhou. Vocês aí vão atrás aí, onde vocês acharem melhor aí, lógico, vizinho, às vezes sempre tem um vizinho que joga uma cama fora, aí você pega o estrado, se tiver que fazer algum ajuste, você faz, mas a dica é bacana, beleza, pessoal? Forte abraço, desde já eu quero pedir que vocês deixem aí os novos no canal aí, deixem a sua inscrição aí e vamos acompanhar para mais dicas aí, beleza? Abraço,